Música Aí eu lembro que eu falei assim, você tem que ir lá e entregar o dinheiro Aí ela falou assim, não, não posso entregar o dinheiro Aí eu falei assim, moço, mas é um assalto Aí ela não quis entregar o dinheiro Ah é? Não, ela falou assim que o dinheiro era dela Aí resultado, ela conheceu o cara no Tinder, o assaltante Aí eles trocaram mensagem e estão... Ai meu Deus Já começou, Paulinho? Aviso, não é que estiver ao vivo Tem que avisar, mano Já tá ao vivo, mano Ah, é um lugar diferente Né? É diferente aqui, ó Não gostei Senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui na nossa sala YouTube Ficou tudo preto e voltou Não ficou preto, era pra aparecer Jequiti Ah, desculpa Tá começando improviso, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos E hoje nós temos plateia Então quando a gente fala, tá começando improviso, aê! Aê! Senhoras e senhores, temos plateia nesse programa de hoje Olá, Alex Guruto, tudo bem? Deixa eu só falar um negócio Ah, hashtag inveja Mira Filizola, que ela não tem plateia Não é? Não tem Chupa mira filizola Carlos Hernandes Ó, você tá aí embaixo, né? Sabe que você tem um programa diário, ao vivo Enfim, né? Chupa, o que é? O que? Chupa, não vai lá Chupa mira Êêêêêêê Chupa Hernandes Chupa Hernandes Chupa Casa Grande Chupa Cleto Faltor Não, não, não Chupa, chupa Andréia É, é isso Chupa André Chupa todo mundo que não tem plateia Nós temos plateia nesse programa Eu acho que é só hoje, mas nós temos plateia E se você quiser fazer parte da nossa plateia Envie um e-mail para plateia.sbtinterior.com Não é? E fale por que você quer fazer parte da nossa plateia Certo? plateia.improviso.sbtinterior.com Não existe esse e-mail, mas a gente vai criar a partir de hoje Na verdade, para você mandar um e-mail para cá Você tem que se mandar para falecom.toplay.g1.com.br É só para causar Barra R7 Barra R7.com.br Exatamente Aí é isso É isso A Bode tem site? Não, né? Não, não tem Mas enfim, senhoras e senhores, o programa de hoje está bem massa Porque hoje o tema é improviso Aí eu pensei que era... Bate palmas Essa é a nossa plateia Nossa plateia Eu vi no... Essa plateia aqui que foi lá no... Olha lá Plateia.toplay.sbtinterior.com Mandou mensagem Colocou textão Eu quero E aí eles estão aqui hoje Qual que é o tema? Qual que é o tema? Improviso Eu vi porque a produção aqui, ó Alex, você poderia participar do nosso programa hoje? O assunto será DST Eu falei, vou, de boa Mas mudou o assunto? Mudou a pauta Mudou a pauta? Não era improviso? É DST? É DST Não, vamos falar de improviso, então Então vamos falar de improviso, senhoras e senhores O que que é? Quem está mexendo a câmera? Quem está mexendo? Não, menino Vamos chamar os caras aqui E hoje a gente tem convidado Está tudo improviso Eu falei que hoje está no improviso, senhoras e senhores Vamos fazer o pedido, então Ah, não, eles não têm que ir para lá no auditário Não, vamos entrar Vamos por ordem de cor Você vai pela paleta Você vai pela paleta Vamos pela paleta Vamos pela paleta, senhoras e senhores Hoje nós temos convidados aqui Eles também são humoristas E vão fazer parte do nosso improviso Você pode falar com a gente no nosso Facebook Você fala também porque nós somos? O que que é isso aí? O que que é isso, bicho? Qual que foi esse aí, bicho? O que que é isso, bicho? Meu Deus! Enfim Ó, você vai participar com a gente aí Fala com a gente no nosso Facebook Participa ao vivo E a gente vai estar ao vivo hoje Com essa rapaziada Vamos pela cor da paleta Mas vamos dar uma explicação primeiro Explica Para o pessoal de casa Você está vendo a imagem mexer A câmera Corta para a câmera mexendo Só para mostrar Para o pessoal entender Está vendo isso aqui, gente? Essa câmera mexendo É porque agora Nós do 2Play Não somos mais filiados do SPT Agora estamos na rede TV Então isso é normal Somos filiados a uma nova emissora Seja bem-vindo ao micro de cavalo Cala a boca Isso aqui é o 2Play, mano Não é Não é Isso aqui é o 2Play Vamos lá então Vamos trazer a rapaziada Hoje a gente trouxe a rapaziada da banca Já ouviu falar da banca? Já ouvi falar Rapaziada da banca E a gente trouxe os três aqui Eu não sei se no estúdio vai caber aqui todo mundo Eu tenho um... Ó, não vou mostrar ainda Ninguém sabe quem... Não apareceu no vídeo quem é o cara da banca Mas eu vou contar um segredo Um deles é hétero Ava Duvide se adivinhar quem é Não, vocês vão ver Vocês vão ter que adivinhar quem é o hétero Senhoras e senhores, vamos começar pela paleta colorida Vamos começar com ele que está no estilo boy band Ele que está, né? Com aquela coisa de wanted Betty Faria Gladio... É Gladio Camion Aquela coisa de boate de LBTT Né? Mozão, vem cá mozão Chega aí, mano Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia, mano? Tudo grande Tudo maravilhoso Tudo maravilhoso Você, como é que você está? Tudo jóia Tudo maravilhoso Você faz o que lá na banca? Eu faço mágica Mágica? Inclusive, você gosta de mágica? Não E de mágico Também não É isso, senhoras e senhores Agora também estamos chegando Mais uma, é pela paleta de cores, né? Então vamos lá Pela paleta de cores Ele, também conhecido como o senhor Tetinha É isso? É isso? Ele também é conhecido como o hétero passivo do grupo Senhoras e senhores Ivan Lucas O Ivan Teta Uma salva de palmas para o Ivan Teta Intervista você, Alex É o que só eu falo Como é que você está? Tudo bem? Tomou banho? Tudo bem, é Vocês falam que era paleta, né? Por mim era porpeta, né? Ah, sim É isso Só para saber uma coisa Porque o microfone do Mário está mais... Ai, já fazendo reclamação, viu? Olha, você está tudo bem com você? Tudo ótimo Você mora aqui perto? Não, moro... Vem a pé? Não, vim de carro De carro? Ai, que bom Só tem condições Eu não passei pelo São José antes Você faz o que da vida? Está balançando Sou humorista, né? Então daqui a pouco a gente volta falar com você Porque nós temos mais gente da paleta de cores Para apresentar aqui Exatamente, senhoras e senhores E não menos importante Ele O mais escuro do grupo Parecido comigo Ele que está por cota nessa banca Senhoras e senhores Jones, bom Johnny Senhoras e senhores Aplausos 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 A Blaté está aqui para isso Bom Johnny Fica perto Negro fica perto de negro Isso, para a gente se unir Qualquer coisa vai acontecer Não sei quem é negro aqui Somos todos azuis Aquela tem um azul mais claro Um azul mais escuro Mas somos todos azuis Jones, prazer ter vocês aqui Prazer a todos Mas o Aláx falou um negócio aqui Que nós somos todos azuis Não, a gente não é avatar, né querido? Não, é porque Eu tenho que explicar A banca Deixa eu explicar Explica Porque na escola onde eu moro A gente Na escola onde eu moro Não, na escola onde eu estudei A gente sempre trabalhou A professora sempre trabalhou a inclusão O fim desses negócios de preconceito Aí um dia a professora chegou Disse que o Estado obrigou agora Parar com esse negócio De quem é negro, branco Você falou Agora gente O Estado obrigou Nós somos todos azuis Não tem mais racismo na sala de aula Então a partir de agora Somos todos da mesma cor Os azuis mais clarinho Vem aqui pra frente Os azuis mais escurinho Lá no fundo Boa É isso Então foi mais ou menos Isso que aconteceu Exatamente Senhoras e senhores Bom, então hoje é o seguinte Como hoje é improviso Essa rapaziada aqui Eles vão fazer O que eles fazem aí No Brasil todo Não, no estado de São Paulo inteiro Os caras estão se apresentando Cala a boca A gente tá aqui Porque a gente vai mostrar pra vocês Um pouquinho O que é o stand-up comedy O que é stand-up comedy, Alex Guru? O que é stand-up? O nome já diz Comédia em pé Stand-up comedy Porque se É que eu não tô me envolvendo Então o que quer dizer O stand-up É comedy Se não fosse comedy Seria o que? Se te dá o comedy Não é? Entendeu? É comedy em pé Isso que a gente tá fazendo Exatamente E quando o cara dá a pausa A plateia Na hora que ela entender Ela bate palma Aliás, volta na plateia Que nós já perdemos Uma pessoa da plateia Aliás, bater palma Tivemos a primeira baixa Na emissora? Tivemos a primeira baixa Na emissora Atenção, produção É isso, olha lá E vemos imagens ao vivo Da nossa plateia Nós perdemos uma pessoa Na plateia Dá pra substituir? Como é que você chama? Vai lá Como é que é seu nome, lindo? Tiago York Ô, Chico Tiago York Vai lá pra plateia Senhoras e senhores Uma substituição na plateia Tiago York Uma salve pra Tiago York Tiago York Com São José Vai lá Tiago York Eu amei te ver Mas a versão é Eu amei Oxente Eu amei Oxente Você é de que cidade da Paraíba? Cara, nem perdi no meio do caminho Não sei Ah, pelo sotaque é do sul É do sul Você é de que cidade do sul? Da Bahia Tá lascado Tiago York Vai passar fome Uma salve pra tiago York Sensacional Por favor, câmera Fixa lá no Tiago York A primeira vez que eu vi o Tiago York Foi num evento lá em São Paulo Nunca pensei que fosse ver Ele de perto Olha pra câmera, Tiago York Dá um sorriso Eu amei te ver É isso, senhoras e senhores O negócio é o seguinte É o LED É novo Desculpa Não rola na televisão Caceta Desculpa, gente A gente tivemos um problema técnico Bom, o negócio é o seguinte Pra gente começar o programa Nada melhor que o nosso vídeo de apresentação Paulinho, por favor Temos? Temos O Gordinho e o Skating Novo Estúdio Eita, brincadeira Boa Já que nós temos Já que nós temos visita hoje Esse é o Caio O Caio, que ele resolveu ser skatista Mostra de novo o vídeo, por favor O Paulinho, por favor Olha lá O Gordinho e o Skating Novo Estúdio Esse é o cara forte do nosso portal SBTinterior.com, Caio Mas ele nunca foi sempre assim Ele já foi mais bonitinho O que é isso? Vamos mostrar ele aí Mais bonitinho Ah, gente Olha, gente Nem tinha DST nessa época Exatamente Ele não tinha fimose O menino que tinha Não sabia nem o que era troca-troca Pensava que era ditazo Foi criado pela avó, né? Como é que fala? Com o abacate Não é isso? Deixa eu fazer uma pergunta Pra uma Como é que fala troca-troca em inglês? Suíte Como? Ah, suíte Suíte Swing? Se troca-troca é swing É isso Esse menino tem 15 anos Pelo amor de Deus Suíte Toma cuidado com esse menino, gente Ele fala quantas línguas? A mãe dele tá vendo Ah, vá Pensei que era cega A mãe dele não pode participar Qual a sua idade? Ah, já faz troca-troca-troca Já faz Começa com 14 Deixa eu ver quem tá na tela Eu comecei com 12 Só as quintas Põe na tela aí, galera Que tá participando com a gente O Jorge O Jorge Mendes Olá Olá Bem-vindo Jorge Mendes O que mais? Bolsonaro Deixa eu ver o que mais Quem tá aí com a gente? Você quer vir mais pra cá, Mário? Você tá Boa tarde, meninos Maria É sua mãe? Ô, dona Maria Aparecida Tudo jóia? Dona Maria Boa Quem mais tá aí? Alê Silva Alê Silva É aqui do Tele... Opa É aqui o Telessex Depende, amor Nossa, mas Telessex é dos anos 90 É dos anos 90 Não sei o que faz Tele... Bom, eu não sou dessa... Cara, por que ele tá empolgado? Ele já tá querendo fazer strip É coisa de branco Não, não, exato O João Vitor Barbosa da Lavecchia Boa tarde, aqui tem frango O quê? O café Alô, café Só os melhores Abraço, café Tem mais aí? Mostra aí pra gente Deixa eu ver Aqui tem frango, é onde? Tem mais aí, Paulinho? Paulinho, o que que tá acontecendo, Paulinho? Não tô entendendo você Eu acho que o Paulinho tinha que ter um ícone Bruno Soares O que que tá acontecendo? Mano, esse é o nosso diretor Eu não sei o que tá acontecendo Brunão Liliane, gostei da camiseta, Mário Muito obrigado Valeu É que tá escrito assim Amor não é doença, é a cura Maurício Torão Uhul Salve, Torão Tamo junto, mano É pergunta Gente, uma sala de pão Para os nossos telespectadores Sensacional Bom É o seguinte Como hoje a gente trouxe os humoristas aqui Não vamos deixar os caras aqui igual tonto Então vamos fazer o seguinte Como vocês fazem stand-up comedy Vocês tem um microfone Um pedestal E um palco ali Tá vendo ali? Esse é o palco to play A partir de hoje A partir de hoje nós vamos estrear o palco to play Aqui no nosso improviso Quem começa a fazer um stand-up pra gente? Aquele ali é o palco? É o palco Vai lá, mozão Vai lá, mozão Vamos lá Cinco minutos Vai, Caio Pão Salve de palco ali Vamos ver o primeiro stand-up comedy Do nosso to play Tudo bom, gente? Não Não, é só pra te deixar animado Eu queria só contar a história aqui que aconteceu esses dias Que eu tava na balada, né? Aí eu vi duas pessoas maravilhosas, assim Muito maravilhosas Uma mulher, assim, tipo, muito linda A outra amiga dela Filhote de dinossauro, né? E aí acontece várias coisas na nossa vida Aí eu cheguei assim Eu falei assim Eu gosto de seduzir, né? Porque eu sou mágico E eu sou hipnotista, né? Então eu chego e já seduzo Então eu fiz minha pose Contato ocular, né? Lubrifiquei o lábio Deu cinco minutos e já tava vindo ela Lá veio e tal E aí tem umas coisas que é muito ruim que acontecem na nossa vida, né? Ela chegou pra mim e falou Não, que minha amiga gostou de você A vontade de chorar essa hora, né, Jones? Mas é isso Mas mesmo assim eu fui lá, né? Tava empolgado Comecei a brincar ali E aí começamos aqui E aí teve uma hora que aconteceu o nosso maravilhoso beijo, né? E tal E aí começamos um beijo maravilhoso E aí comecei a sentir o corpo dela e tal E aí sabe quando você... Você vai num... Na onde tem os cachorros Aí você confunde o macho com a fêmea Que eu tava aqui E parece que começou a criar uma terceira perna E eu não gosto disso Virei as costas na hora e falei Para que eu não gosto Você para, hein? É isso, gente Obrigado Foi uma bosta, né? Pode bater palmas Foi muito bom, adoro Cara Foi, foi, foi Parabéns A sala de pausas aqui Foi um stand-up meio bosta, né? Foi muito bosta Não, foi meio bosta E daqui a pouco a gente vai abrir espaço pra plateia Não vá tirar da minha visão Ele se identificou ali, ó Não, não Foi meio bosta Não, daqui a pouco a gente vai abrir espaço pra plateia Inclusive os funcionários Os filhos de funcionários da área financeira Também vai fazer stand-up já já Exatamente, é isso Não vou dizer quem que é Vamos lá Você tá muito agitado Vamos lá, então O hétero passivo Era cinco minutos Ele fez um minuto e meio, o menino aqui Ele tinha cinco minutos Ele queria Ele tava queimando o microfone Vamos lá, cinco minutos Tudo bem, gente? Bom Não sei se vocês perceberam Eu sou gordo É, deu pra perceber, né? E o gordo sofre muito bullying Mas muito, muito bullying Tanto que quando eu chegava na escola O pessoal não me cumprimentava Começava a cantar Conga, la conga O castem-te tá longa Olha que gostoso É uma coisa linda escutar isso Só que todo mundo tem um sonho Eu tenho meu sonho Você tem seu sonho Todo mundo aqui tem um sonho Que dentro dessa sala tem um sonho Meu sonho E os meus amigos Os meus amigos eram Ser jogador de futebol Ser cantor Cozinheiro E o meu sonho E o meu sonho Sempre foi Cabei na camiseta M da Riachuelo Sempre Esse foi Sempre foi meu sonho Ó Aplausos Obrigado Obrigado Olha E cara É ruim É ruim porque Quem aqui tem um amigo Que sempre Quando bebe Vira outra pessoa Olha lá Um da nossa patéia tem E se você não tem Meu amigo Você é essa pessoa Pode ficar tranquilo Que você é essa pessoa Tem um amigo meu Que se transforma Quando ele bebe O Jones por exemplo Bebe vir a Anitta Não E é ruim O ruim mesmo É minha mãe Vocês viram Que minha mãe Apareceu na live Minha mãe bebe muito Minha mãe bebe tanto Teve um dia que Que ela bebeu E ela não fica parada Ela virou outra pessoa O David Brasil Eu vou explicar Por que o David Brasil Um dia Ela tava deitada no sofá E eu ali Eu ali perto dela Eu vi ela roncando Porque tava dormindo Cheguei lá Ela disse Mãe Vai dormir na cama Ela Não 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 Ué Meu pai ligou O Uno Nossa Valeu galera Acabou Não mas Aí se estragou o menino! Ele tava empolgado! Uma salva de paus pro Ivan, Tietinho! Como você faz isso, cara? Não! Vai você! Dá aqui o microfone! Eu quero com esse! Vai lá com o microfone que é o que tem que ir! Agora, do nosso... Tem que segurar! Como vocês trabalham com skinhead aqui? Não, Guilherme! Mas ele gosta de mim, cara! Um pouquinho! Desculpa, mas vem cá! Ele é o diretor, sabia? Skinhead não pode falar não, porque tem esse... É o diretor! Diretor, fica aqui! Fica... Cala a boca, moleque! Alex Guru, vai! Eu gostaria de primeiro, antes de começar, eu não vou falar nada, meu stand-up vai ser praticamente corporal. Gostaria de pedir pro diretor de imagem abrir mais essa imagem dessa câmera, ou dessa qual for. Abre mais, abre bem. E sabe que pode abrir bem? Olha só! É isso! Então vamos lá! Eu vou apresentar pra vocês a evolução da máquina de lavar. Nem comecei! Já tá criticando! Desculpa! Nos começos da vida, era assim que... No começo, era assim que se lavava a roupa. Você tá expandindo alguém? É a roupa? É na sua época, hoje você põe... Bom... Depois, evoluímos, aí inventaram a primeira máquina de lavar manual. Essa foi a primeira. Mas evoluímos! Inventaram a primeira máquina de lavar eletrônica. E aí, nós inventaram a primeira máquina de lavar eletrônica silenciosa. E aí, nós inventaram a primeira máquina de lavar eletrônica. Evoluímos! Inventaram o quê? A primeira máquina de lavar a controle remoto. E vamos evoluir a tal ponto que logo, logo, você vai pegar a sua roupa, colocar no varal e limpá-la usando a lava-louça, a laser. La-lari, la-la-la La-lari, la-la-la La-lari, la-la-la La-lari, la-la-la Uma sauda e palmas, senhoras e senhores. Sensacional, Alex Gurua. É isso aí, meninas e meninas. Este é o nosso improviso de hoje. Pra você entender o que é o stand-up, certo, senhoras e senhores? Agora é hora de Jones Bo Jones. Vai, meu filho. Vamos. Sauda e palmas. Boa, a plateia hoje está participativa, isso é bom Participativa Obrigado, eu sou lindo mesmo, minha mãe disse isso muito de todo dia pra mim Eu sou o Jones, isso mesmo, vocês estão vendo É legal pra caramba E eu gosto muito de música Gosto muito de música Mas eu quero falar com vocês porque assim As pessoas perceberam, eu sou neguinho E as pessoas não estão acostumadas com isso não Às vezes rola um negócio E as pessoas ficam falando assim Ah, Jonatas Como isso pode acontecer Porque você está ligado, Jonatas Essa piada eu não sei se eu posso falar ao vivo Mas enfim, bora lá As pessoas chegam pra mim e falam assim Quando eu era pequeno, você é negro, você tem que estudar Porque se você não estudar Você vai um preto pra dar certo na vida Só sendo jogador de futebol E se der tudo errado Vai virar assassino Aí veio o goleiro Bruno E prova que é possível ser os dois Grunese Pode bater palma Essa hora aqui bate palma Obrigado E aí, deixa eu te contar E aí o que acontece Eu fui criado O problema é que eu sou negro e minha mãe é muito branca Mas branca que é a nossa querida amiga da plateia ali A Mavi Muito branca E tanto que minha mãe é tão branca É tão branca que Se o Olaf visse essa O Olaf do boneco de gelo lá do Frozen Visse minha mãe e ia falar assim Nossa, você está muito branca E aí eu ando com a minha mãe no shopping Parece que eu estou andando E estou vendo uma convenção do GIF de João Travolta Todo mundo olha pra minha mãe e pra mim fazendo assim Todo dia no lugar do segurança do shopping Chegou perto da minha mãe Senhora, está tudo bem? Está tudo bem A senhora reparou que tem um negro seguindo a senhora? E está com a mão dada Olha a ousadia E aí o pessoal não fica muito burro O pessoal começa a fazer umas perguntas idiotas As perguntas que eu mais ouço Chega pra mim e fala assim Nossa, você é preto Sua mãe é branca Branca, como isso aconteceu? Sexo, meu Deus do céu Como é que você acha que o negro procria? Joga a semente no chão Vem os pés cantando Logo, logo Aí sai o neguinho Não, caramba Obrigado Obrigado A gente transa também A diferença é que a gente transa um pouquinho mais longe, né Mário? Por que, Mário? Não entendi Mário! Mas eu gosto muito de música também Eu estava falando sobre música Mas a nossa música ultimamente está passando sobre um público Período muito difícil Porque está acontecendo umas coisas ruins Muita música ruim E tem um cara que canta assim O cara chama MC G15 Que até agora eu não sei se é uma pessoa Ou se é um novo modelo na Motorola Porque eu parei no G9 Eu não sei como é que está até agora Jogando G15 E ele canta uma música dizendo assim Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana O G15 é difícil mesmo, cara Você canta que seu pau ama as pessoas Isso não é sinônimo de cara bacana, não Se fosse assim o negão do WhatsApp Eu ia ser a pessoa mais querida do mundo E eu tenho E eu tenho A nossa filósofa contemporânea A mulher que inspira gerações e gerações A Valesca Popozuda E ela canta uma música dizendo assim O meu nome é Valesca Olha que música linda O meu nome é Valesca O apelido é quero dar, quero dar, quero dar, quero dar Não dá vontade de dar, Tiago York? Quero dar, quero dar Você fica assim E aí eu fiquei pensando Cara, o que essa mulher fez Pra merecer tal alcunha, né? Não, porque quero dar é bonito Mas Valesca Pô, nome feio do caramba Essa ninguém entendeu Aí E a gente vai falar uma coisa pra vocês A mulher, pra terminar aqui Minha parte, Mário Mulher, a gente tem que se proteger da mulher Por quê? Porque a mulher tem TPM E o homem tinha que ter alguma coisa Pra se proteger da mulher O que tinha que ser isso? Um antivírus menstrual Como funcionaria? O homem chega na casa dele Não sabe o que é a mulher De TPM Abre a porta Satanás sai Tu, tu, tu Uma ameaça foi detectada Aí ele entra Vem a mulher desfigurada Andando pro lado e pro outro Transformada Tu, tu, tu Duas ameaças foram detectadas Aí essa hora que o homem Põe o peito Levanta o peito assim Vai falar com a voz mais grossa Pra mostrar quem manda em casa Vira pra mulher e fala assim Amor O que que foi? Aí ela pega o celular E fala assim Você deixou o Facebook aberto Tu, tu, tu Entra na minha casa Entra na minha vida Bate palma pra ir embora Obrigado Obrigado, gente É isso Senhor e senhores Alex Curu O que? O que que você achou? Agora é você Vamos lá Mário Brosco Está na minha casa Mário 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 Não, não sei fazer não Mário Vai lá Já foi Já foi Eu só fiz isso pra ele aprender Quando mandar os outros Quando não está combinado Muito bom Vem pra cá Mário Palma gente Palma O que que é? Está no contrato Está no contrato? Eu tenho que fazer? Por que o seu microfone está no... Vai, vai, bora Eu tenho que fazer o stand-up? Gente, eu não sei fazer stand-up Eu não sei fazer stand-up Sabe sim Não, eu vou fazer o seguinte Eu vou falar Cara, eu não sei fazer stand-up Vou falar da minha vida de casado Ah não, não, não Ninguém merece Eu posso te salvar disso Não Quem é que é solteiro? Levanta a mão aí Quem é que é casado? Eu posso levantar metade da mão? Então, gente Vocês vão saber a diferença Entre solteiro e casado Vamos começar com a diferença Do telefone Quando você está Solteiro No WhatsApp é Oi Oiê Tudo bem? Tudo E aí, o que você fez de bom? Fiquei pensando em você Deixa eu trocar o microfone Fiquei pensando em você O que você está fazendo agora? Estou trabalhando Ai, estou com uma saudade Esse é o papo, né Quando você casa É assim Amor Oi Passa no mercado e compra carne Porra É isso? Tá bom, traz ele Tá ótimo E acabou É isso Tem mais Ah não Vende um Tem mais Vende um cone Tem mais O que é que eu falo? Tem mais Eu não sei fazer stand up Tem mais Vamos lá Agora Amor improvisando ao vivo No improviso Ele vai fazer como se ele estivesse No antigo TV Oferta Programa que o alçou ao estrelato Vem pra cá Ele vai vender o cone Você vai vender o cone Isso é muito bom vender coisa Não, mano Chega, vai Eu não sei fazer stand up Produção, traz o cone aqui Vamos fazer o Mário vendendo o cone Não, eu não vou vender cone Eu não vou vender cone Você vende tudo, Mário Você vende tudo Eu não vou vender cone, mano O Mário Com todo respeito Essa emissora está no pé hoje Por causa do Mário Na época da antiga gestão Tome crise financeira Põe o Mário pra vender Põe o Mário pra vender É um cone? Vai Senhoras e senhores Eu quero apresentar pra você O cone Que já foi até Levado embora pra casa Pra ser feito de enfeite Por pessoas de alto carbo Aqui nessa cidade Mas enfim Senhoras e senhores Este cone Você pode usar pra várias coisas Você pode colocar na frente Da porta Do teu quarto Pro teu pai e tua mãe Não quer entrar mais E você vai falar Que ali é perigoso Você pode colocar esse cone Depois que você faz cocô No banheiro Daí da sua casa Pra mostrar que há perigo Em você entrar no banheiro Então senhoras e senhores Você pode comprar esse cone Até seis vezes sem juros No cartão Você pode comprar pela internet É Ou pelo boleto Certo? Ou você vem aqui Na Prestes Maia 781 E vem buscar esse lindo cone Não é verdade? Por apenas R$ 79,90 E tem mais Vá ver o Mário E falando que assistiu aqui no programa A pessoa ganha 50% de desconto Na segunda unidade Exatamente Estou esperando você Vem pra cá Passar de pausa É isso Pronto Vendido o cone Está vendido o cone Está tudo certo Bom senhoras e senhores Vamos encerrar o programa Acabou Paulinho? Quanto tempo tem? Vamos encerrar o programa Eu quero fazer um levante aqui Para você que está aí do outro lado Para esse final de ano Para a gente manter a nossa vida sempre diferente Para que a gente tenha um Natal diferente Para que a gente tenha um ano novo diferente Eu quero que vocês entrem na luta Disso que eu quero mostrar para vocês agora Pode pôr Paulinho Enquanto ele coloca Vamos falar do Natal Solidário Cadê Paulinho? Cadê Paulinho? Uva passa não! Senhor de Deus! Uva passa não passará Senhoras e senhores Hashtag uva passa não Vamos trabalhar isso nas nossas redes sociais Tem mais alguém aí participando com a gente? Participando tem um monte Mas eu só gostaria de aproveitar esses últimos segundos Para fazer minha reclamação Que eu falei que ia reclamar desde a hora que eu cheguei aqui Eu achei muito branco o fundo Não é porque eu seja preto Né? Muito apático Outra coisa Gostei desse negócio aqui Vamos pôr Paulinho Só para agradar Aí Outra coisa Eu quero que não Não quero peru na minha cesta de Natal Só isso Tá certo Você sabe por que? Eu virei vegano Vamos pôr a galera Virei vegano Você virou o que? Vegano Com a pessoa de bairro eu não virei vegano Ué, não sou José Três semanas sem comer carne eu sou o que? Não, para, vai Coloca aí quem tá participando Jones, boa Mas é melhor como músico, né Mário? Boa Boa Tem mais aí ou não? Deixa eu ver quem mais tá aí Pode pôr Paulinho Vai aí meu filho Canta Lerê Lerê O Alê Silva Quem que canta Lerê Lerê? Faz o que? O que mais Paulinho? Deixa eu ver quem tá aí Vamos ver Deixa eu ver quem tá aí O que mais? Guru chorando aqui de rir Boa Edson Café O Rafael Salbego Mostra a teta Teta, 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 teta Mostra a teta Mostra logo que o seu tempo é de tratar Vai gostosão Olha lá, mostra a teta Vai gostosão Tira o Tarja Deixa a Tarja Pelo amor de Deus Boa Deixa a Tarja Rafael Salbego Beijo pro Guru Eu te amo Guru O Gleison Adriano Gleison, obrigado Boa I love you too Gleison Gostei do seu nome Que mais? É o nome daquele negócio que passa na parede Glace Pug A Thamina Vega A Thamina Vega Os mais tops Boa É prima do teta Boa tarde meninos Oi Ju Um beijo pra você Que mais? Tá por aí com a gente Acabou? Acabou Acabou o programa? Senhoras e senhores Uma salva de palmas para a plateia Sensacional Sandra Mavi Se eu fosse ele Eu deixava Léo E o Tiago York Tiago York Uma salva de palmas para o Tiago York Eu tô na plateia também O mundo inteiro Tá procurando Eu tô na plateia Você não viu? Olha lá Eu tô na plateia Alain Scuru também na plateia Volta lá Eu tô na plateia Boa E essa galera da banca Fala aí como é que acham vocês Ó Pra achar a gente é simples Só ligar no DP da polícia Você vai achar Não, fala No Instagram você vai encontrar a mim A esse cidadão E esse cidadão No arroba A banca Ponto oficial com dois L No meu pessoal Apenas Jones E a gente tem show esse sábado Lá no Pompiou 1010 E você precisa ir Pra você rir também Aqui foi legal Mas lá é muito melhor Boa Que lá não tem tempo Lá não tem tempo Boa É isso aí Senhoras e senhores Uma salva de palmas Quero agradecer Semana que vem Tem mais improviso A gente continua batendo palma A gente continua trazendo improviso Na semana que vem Com muito mais É Alex Scuru É muita alegria Mário A TV não tem botão Exatamente Tchau gente Não tem botão Não tem botão TV 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 Não tem botão TV